A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando e vai jogando de latinho Alvinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de latinho 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 A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de latinho Alvinha se amarra na pegada do maloca Alvinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de latinho 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 Tchau, tchau